Existia, em um certo país, um litoral, onde ondas bastante violentas destinavam muitos navios ao naufrágio. Muitas pessoas perdiam ali as suas vidas. Neste lugar, havia pescadores que se voluntariavam para ajudar com os salvamentos, quando era necessário. Juntos, estes voluntários estavam disponíveis, dia e noite, para sua missão. Juntos, nada temiam, arriscando suas próprias vidas. Graças a estes pescadores, foram resgatadas tantas pessoas que o lugar ficou conhecido e famoso. Muita qualidade, espero que hoje dê boa pesca. Rapaz, tomara, né? Chega, espero que dê peixe, não gente, aí se afogando de novo. E como tem gente se afogando, né? Mas todo dia, toda semana, e nada de peixe. Gente, olha só, tomar que dê peixe hoje, né? Mas por vir das duas, vou dar uma conferida aqui, né? Olha aí, dá uma olhada aí. Pessoal, tem alguém se afogando. Ei, filha, deixa eu afogando! Bora! Pessoas que haviam sido salvas naquele lugar queriam agradecer, de alguma forma, pela graça que receberam. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Foram vocês que salvaram a minha vida, né? Salvaram a vida da minha irmã. Ficamos felizes. Ficamos muito felizes também. Ah, mas eu queria oferecer pra vocês no treinamento que paramos conseguirem fazer resgato. Essa equipe ficará de plantão 24 horas por dia, velho. Ah, que legal! Puxa! Que bom! Vai ser de grande proveito. Por quê? Bastante gente acaba se afogando aqui, como é o nosso ponto de trabalho. A gente tem treinamento, tudo mais. O que está preparado é muito bom. Puxa, que legal! Ficamos agradecidos, hein? E a gente fica muito feliz em poder nos ajudar. Ah, que bom, né? A estação de salvamento foi ficando cada vez mais famosa e recebeu alguns visitantes e mais investimentos. Por que não fizemos algo com autoespecialização? Quartos com camas e banheiros anexos? Uma enfermaria para primeiro socorro, ou até para algumas cirurgias? Pense, essa equipe que a Rony formou, com esses bravos pescadores, precisa de uma coisinha melhor, com salas de refeições. A estação de salvamento acabou se tornando um lugar muito agradável de se estar. Enquanto não havia acidentes, começaram a usar o local para realizar festas. Afinal, um grande investimento foi realizado ali. Assim, a estação de salvamento tornou-se um clube de festas badalado. Chama a estação de salvamento! Chama a estação de salvamento! Fanda a ambulância! Fanda a ambulância! Gente, por favor, por favor, quem está se afogando? Você está vendo esse homem se afogando, ele tem que estar atrás de você sair, não está dizendo que eu não vou. Ei, você está invadindo uma festa particular. Abrigue seus homens lá fora. Mas como? Essa aqui é a estação de salvamento? Como é que vocês querem encontrar os homens lá fora? Os meus convidados estão ocupados, não vão poder ajudar muito no momento. Os meus convidados estão ocupados, não vão poder ajudar muito no momento. O que nós estamos aqui hoje é porque ocorreu um grave acidente na noite passada, o que ocasionou na morte de uma pessoa? O real problema disso foi o seguinte, que havia uma festa nessa ocasião e a mesma teve que ser interrompida. Com isso, estamos num percalço. A estação terá que arcar com esta queda de contrato. Sabemos que essa situação constrangedora pode ocorrer novamente, visto que a nossa agenda social já está marcada por um ano. Tá, mas os salvamentos não são o motivo principal da criação dessa sede? A estação de salvamento? Sim, mas também é de conhecimento de todos que um grande investimento foi realizado e nós precisamos manter o patrimônio. A estação de salvamento tem sido uma grande referência para acontecimentos sociais e os lucros são visíveis. Vou propor uma alteração no nosso estatuto. Qual que é a ideia? Vamos, se todos vocês concordarem, obviamente, vamos manter esse clube como um clube social e vamos mudar a estação para outro ponto da costa. Se todos vocês forem de acordo, digam sim. Sim, sim. Dessa forma, algumas semanas depois, a estação de salvamento foi realocada para outra área naquele litoral. Com o tempo, retornou para o ponto que um dia começara. Apenas valentes funcionários. E toda a história se repetiu. Aliás, se repetiu várias vezes. Com o passar dos anos, aquele litoral ficou famoso pelos seus clubes agradáveis, por suas festividades e atividades sociais de grande repercussão. Juntos em comunhão, juntos no partir do pão. Juntos em comunhão.